Vocês estavam me perguntando como que eu lavo meus pães de prato pra ser tão branco. Bom, vocês viram na minha comprinha do coxo que eu fiz, uma compra de pano de prato. E é a primeira vez na minha vida que o meu pão de prato vai ser de cores, né? Geralmente são todos muito brancos. Mas não tem segredo não pra ficar branquinho. Eu uso essa kiboa aqui do Japão, que é candida, que vocês falam aí no Brasil. E eu coloco no sabão em pó, aqui na água. Colocando a água aqui no balde, eu coloco a água, que boa, né? E eu deixo de molho de um dia pro outro. Olha só esse daqui. Tá branquinho, meninas. Ó, esse aqui é de Portugal, que eu comprei lá. E eu deixo aqui tudo de molho. Deixo aqui meus paninhos de molho. Coloco aqui. Eu gosto bastante de pano de prato. E eu deixo os brancos de molho, né? Só que como eu ganhei, eu comprei uns coloridinho, eu já não sei o que eu vou fazer. Eu acho que não preciso deixar de molho não, né? Porque eles são verdes. É mais o branco mesmo. Os panos de prato. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é tempero que a gente vai mexer com coisa... Coisa... Com colorado, essas coisas. Aí acaba manchando. Aí eu deixo aqui de molho. Aí eu... Tipo assim, eu deixo hoje. Amanhã eu vou lavar a roupa. Aí eu lavo o... Eu já pego os brancos. Lavo separado, né? Agora eu vou ter que lavar duas lavadas de pano de prato. Uma colorida e outra branca. E eu deixo aqui de molho. Aí amanhã eu lavo na máquina. A gente dona de casa, cheia de coisa, né? Mas, ó. Vocês tinham comentado também do vídeo passado a respeito da minha torta que eu fiz salgada. Essa torta salgada, gente, eu gosto de fazer ela, como eu falei. O chantilly é aquele creme de leite fresco. Mas se você não tiver o creme de leite fresco que vira neve, você pode comprar o chantilly mesmo. Você pega e faz separado o chantilly e a clara em neve. Você bate a clara em neve e depois você pega um e o outro. Mistura bem. E cobre a camada da sua torta em cima com ele. Pode passar normalmente, mais ou menos uns 40 minutos, né? No forno. Eu uso o forno 180 graus. Porque o forno do Japão é assim, ó. Não é forno igual do Brasil forno, né? O meu fogão, ele só tem duas bocas. Olha, o meu fogão aqui no Japão é assim, ó. É só duas bocas. Então, a gente... Não tem fogão como no Brasil. Eu comprei esse paninho aqui quando fui no Brasil. Olha que bonitinho. Eu gosto de pano assim. E aí, eu gosto de pôr aqui sempre aqui em cima pra tampar o fogão, né? E aí, o que você faz? Você coloca pra assar 180 graus. E fica muito bom. Meninas, eu amo torta assim. Quem me ensinou isso foi uma amiga minha muito tempo atrás. E todas as vezes que eu faço aqui em casa, todo mundo come de lamber os beiços, sabe? Fica muito saborosa. Fica mais leve. Fica uma massa, assim, bem diferente. Fica... As pessoas gostam bastante. E antes de você colocar a massa de chantilly, que é misturado com o chantilly e a clara em neve, eu coloco uma camada de queijo. Pode ser qualquer tipo de queijo. Parmesão, ralado. E eu coloco assim em cima, gente. Fica, ó. Muito bom. Muito bom. Ai, gente. Já é mais de meia-noite. Eu acabei de terminar de gravar alguns vídeos de três. Eu, na verdade, queria gravar mais um, mas esgotei. Deixei aqui uma bagunça de coisas pra organizar. Tô cansada. E eu ainda tenho que editar o vídeo pra postar pra vocês seis horas da manhã. Ah, tô cansadíssima, cansadíssima. Muito cansada, gente. Mas a gente não tem vida fácil, não. É... Como eu posso falar? Fácil porque gosto, né? Olha a bagunça que eu tenho que organizar aqui. Se vocês verem o tanto de coisa que tá aqui, olha só a bagunça. Veja bem. Coisas em cima da cama. Olha. Coisas em cima da cama. Luz aqui. Essa aqui que eu já desliguei. Aqui tem um negócio que eu gravo aqui. Às vezes, tá vendo? Eu gosto de gravar aqui. E olha. Olha só o tanto de coisa. Essa aqui, ó. Eu quero fazer um vídeo pra vocês. É uma máquina de depilação. A luz pulsada. Muito boa. Ela é da minha irmã. Minha irmã que me emprestou. Ela falou que valia muito a pena fazer esse vídeo pra vocês. Eu tô aqui, olha, testando essa base que você já deve estar, vai ver aí no canal. E eu estou gostando bastante. Vocês já perceberam que eu já tô até sem voz, né, gente? Eu tô muito cansada. Eu tô dormindo em pé. Nossa. Muito cansada mesmo. Gente, acabei de comprar umas coisinhas lá na farmácia que eu estava precisando. Eu comprei essa toalhinha aqui pra banho, que eu uso ela pra tomar banho, que eu gosto muito, sabe? Pra espregar o corpo. Eu acho bem melhor do que aquelas buchinhas, esponjinhas, sabe? Eu não gosto muito, não. Depois que eu comecei a usar essas toalhas, eu nunca mais parei. E eu comprei mais uma porque a minha está bem velinha. Comprei também... Isso aqui é um tixo, é um lenquinho pra você limpar as partes íntimas dessas coisas, sabe? Às vezes a gente sai, precisa, né, meninas? E aí eu comprei esse aqui. Esse aqui também é um sabonete íntimo, que eu gosto bastante. Eu comprei ele, que eu tava precisando, que o meu tá acabando. Esse aqui é um cream sem óleo. É a primeira vez que eu comprei ele pra experimentar, né? E todo mundo tá falando muito bem dele. E eu resolvi comprar pra testar e ver se é bom esse daqui. Aí também comprei o meu tônico da vitamina C, que eu nunca fico sem aqui em casa, nem eu, nem meu esposo. A gente gosta muito de usar essas vitaminas C em tônico. Aí também peguei... Esse aqui é um esfoliante, um peeling natural pro rosto. Ó, ele tem a coroinha de... Itipan. E esse aqui é de morango. Esse de morango eu nunca comprei não. Mais uma vez uma inscrita falou no canal que ele era muito bom. E aí eu resolvi comprar pra testar esse daqui, tá? Esse aqui é muito bom, gente, pra eliminar todos os cravinhos. Ele ajuda bastante em fechar os poros. É um dos meus favoritos da farmácia. Eu não tenho os poros dilatados. É meu esposo. Mas eu uso duas vezes na semana pra tirar todas as células mortas do rosto. Comprei um... Um sabonete... Não, esse aqui é um shampoo pro meu filho. E faz tempo que... Ó, comprei esse aqui é um shampoo pro meu filho. É de criança. Aí eu fui lá e comprei esse aqui pra ele lavar o cabelinho dele. Bom, foi essa aqui as comprinhas. Eu não comprei muita coisa. Mas, já dá pro gasto, né? Já dá pra mim usar o mês. Eu, ultimamente, eu estou comprando somente coisas que eu estou usando mesmo. E aqui tá as coisinhas que eu estou precisando no momento. Oi, meninas. Tudo bem? Bom, gente. Ontem eu gravei vários vídeos pra vocês aqui no canal. E um deles foi aquele vídeo da maquiagem que eu coloquei todas as bases. Né? E eu fui remover todas as minhas maquiagens. Toda a maquiagem do rosto com clean sem óleo. Que eu já tinha falado aqui no canal. Que eu não gostei. Eu tenho um problema muito grande de... De clean sem óleo. Porque a maioria irrita meu olho, gente. A maioria, a maioria. E hoje eu acordei com o olho muito ruim. Vermelho. Só que eu não tava sentindo nada, sabe? Assim, como a gente tá na correria do trabalho. Eu senti no trabalho que o meu olho não tava bem. E assim que eu cheguei em casa, eu vi que o meu olho tava bem vermelho e irritado. Se vocês verem, ó. Como tá vermelho. Tá bem irritado. E isso, gente. É a alergia do óleo. Dos clean sem óleo. Eu não sei por que que aqui no Japão... Não no Japão, mas a grande maioria eu tenho um problema de dificuldade de encontrar os bônus, né? Eu, por que que você tá falando assim, ó Natália? Mas por que que você não jogou fora? O Cris, senhor, ele falou assim, gente, eu não vou jogar fora. Paguei caro, é dinheiro, querendo ou não. Eu tava lá passando no meu rosto todos os dias. Mas como eu fiquei gravando o vídeo até quase uma hora da manhã, eu fui lavar meu rosto na correria. Lavei com ele, passei pra tirar a máscara de cílios. E aí, acordei com ele irritado. A consequência agora veio agora. Mas eu não tenho o costume de passar ele no olho, tá? Justamente porque me dá, assim, alergia no olho, fica irritado. E eu gosto só de passar no rosto. Todos os dias eu passo no rosto pra remover o protetor solar, tirar tudo. E comprei outro clean sem óleo. Na verdade, o que eu gosto muito, eu não estou encontrando. Não sei por que que eu não tô encontrando. Não sei se mudou a embalagem, sabe? Tá difícil de encontrar. E aí, eu comprei um que tá usando bastante. Que eu vi muitas pessoas recomendando. Tá? E falei, ah, vou testar, né? Vamos ver se não vai irritar o olho novamente. Eu, que sou uma pessoa que grava o vídeo, não posso ficar com isso, gente. Porque eu tenho compromisso com vocês, né? E ter o olho vermelho desse jeito é feito demais, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, deu uma melhoradinha. Eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô usando. Existem muitas pessoas que passam por isso. Que tem alergia no olho, com o olho irrita, fica vermelho. Devido o uso dos clean sem óleo. Eu a recomendo não passar no olho, na região do olho. Mas, gente, tem umas máscaras de cílios que não sai por nada. Você sabe que é a necessidade de passar pra remover tudo, né? Esses lencinhos, os lencinhos não limpam tão bem como os olhosinhos, né? E aí, eu fui usar, fiquei aqui, regaçada, com o olho regaçado. Meninas, o que eu comprei, que eu estou falando, é esse daqui, ó. Eu não gosto dele, porque ele não é bom, assim, sabe? Eu, pra minha pele, não gostei muito, não. Assim, não deixa a pele macia. Eu acho que a pele fica muito seca. Mas, como eu falei, eu tô usando porque eu não vou desperdiçar. Já tá acabando, tá vendo? Não vou desperdiçar meu dinheiro jogando fora, né? E eu tava usando ele só no rosto. E fui inventar de passar no olho. Agora, fiquei assim. Vou ali no banco agora, depositar dinheiro pra pagar a conta do meu cartão. Tô lavando o banheiro, que tá uma sujeira. Gente, tô aqui lavando os banheiros, já lavei. Aqui, essa parte aqui, onde tomar banho. Eu já limpei tudo, vou mostrar pra vocês. Como o meu piso, o meu chão é assim, ó. Eu lavo tudo. Eu lavo com bombril. Quando eu não lavo com bombril, eu lavo com a vassoura. Já lavei tudo, já joguei água aqui em tudo. Agora, falta secar. Secar o chão. E terminar. Hoje, eu tô dando uma boa limpada aqui em casa. E deve estar estranhando o barulho. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso aqui em casa, que eu não consigo ficar sem. Aqui é um balde. Aí, você torce aqui assim, sabe? E ali fica a água. Aí, eu coloco aqui e, ó. Torço tudo aqui. Gente, aqui no Japão tem um lado das coisas que é bem mais prático. E também tem um lado que não é, sabe? Como eu moro aqui nesses dantes, nossa, pra lavar banheiro é bem complicado. Mas, depois que lava, fica tudo limpinho, cheirosinho, né? Eu gosto de deixar tudo lavadinho. Eu meto água aqui nesses banheiros. Nas paredes, em tudo. Deixo tudo lavado. Sabe? Limpo com esse negócio aqui. Pra mim, minha filha. Pra mim, sem isso aqui não dá, não. Porque eu passo na parede. Aqui assim, sabe, ó. Eu limpo aqui tudo, assim, ó. Pra tirar as bactérias, né? Tirar a sujeira. Porque eu nunca vi um lugar pra ter tanto pó como o Japão. Danado. Que faz um mal pra saúde da gente. Então, ó. Lavando roupa. E limpando aqui. Aí, sempre quando eu vou lavar o banheiro. Eu limpo aqui as paredes também, né? Pra... Pra tirar as bactérias. Ai, gente. Tô aqui agora. Um monte de roupa pra dobrar. Pra passar. Ah, hoje eu quero tentar passar roupa ainda. Ai, tô tão cansada. E... Passar roupa. Tô arrumando a casa. Lavando roupa. Fazendo um monte de... Oi, meninas. Hoje o meu olho tá bem melhor do que ontem. E eu vim mostrar pra vocês que... Todo ano, na época do Valentine's Day. Assim, depois do Valentine's Day. Eu não sei porquê. Mas todo ano... Eu, né? Na verdade, meu marido. Porque aqui no Japão é o homem que sempre ganha essas coisas. Ganha dinheiro. E vem uma pessoa do bairro. Sempre... Nunca é a mesma pessoa. Sempre é uma pessoa diferente do bairro. E... Dá o dinheiro. Esse dinheiro aqui... Tá no nome do meu esposo, né? E aí você tem que bater o Incã que recebeu. O Incã é um carimbo que você... Tem registrado, né? Que é como se fosse sua assinatura. E... Veio oito mil iens. Oito mil iens eu vou deixar aqui pra vocês. Quanto custa. É... Isso aqui é um dinheiro do bairro, né? Que... Eu não sei direito, assim, explicar pra vocês. Na verdade, eu nem sei. Porque não é todo mundo que ganha. Eu já perguntei pra várias pessoas. Né? Mas a gente ganha todo ano. Na verdade, quem ganha é meu esposo. Mas, gente. Dinheiro fácil. Tem noção o que que é isso? Você ganhar dinheiro fácil. Eu fico muito feliz. Muito feliz, sim. Porque é muito difícil você... Como você mora num bairro, né? Sempre, todo ano, vem uma pessoa e te dá dinheiro. Já imaginou se fosse eu ter que dar dinheiro pra alguém? Eu não sei. Então... Mas é sempre japonês. Nunca foi brasileiro que vem até aqui trazer esse dinheiro. Mas tá aqui, ó. 8 mil iens. E todo ano, eles trazem esse dinheiro nessa época do ano. E tô muito agradecida. Tô mostrando isso aqui pra vocês. Porque é o meu dia-a-dia também, né? Vocês iam querer saber. Então, dinheiro fácil aqui. E muito agradecida com esse dinheiro. Esse dinheiro aqui já tem serventia. O Lucas tá precisando de sapatos. Hoje ele chegou em mim e falou Mãe, meu pé cresceu. E já tenho que comprar mais dois sapatos. Pra ele levar pra escola. Então, ó. Chegou em boa hora. E já vai ser bem-vindo. Já vai ser utilizado também. Oi, meninas. Vim aqui na loja comprar umas coisas pra casa. E já vai ser utilizado. Lucas está experimentando sapato para ir para a escola Esse é para usar no ginásio Vim aqui comprar uma terra para minhas plantinhas Minhas plantinhas estão precisando de terra E aí eu vim buscar E aí E aí Oi gente, estou aqui fazendo um outro pudim Porque eu comprei uma outra panela de pressão Que é essa daqui que eu comprei E aí eu quero fazer o pudim que eu tanto queria fazer assim, sabe? Nessa forma E eu também estou preparando aqui um pão caseiro Na verdade eu estou tentando, né? Porque como está frio, eu não sei se vai crescer Mas estou tentando aqui fazer o pão e o pudim Olha só como estão meus pãos Olha só, coloquei mais aqui também Para crescer Esse aqui logo, logo já dá para colocar para assar Gente, acabei de fazer pão Estou até comendo uma aqui, ó, daqui Ficou até bom pela primeira vez que eu fiz pão de doce Aqui também tem mais uns outros, ó, que eu fiz Estou me saindo até bem fazendo pão, né? Está muito saboroso, olha A massa e o recheio ficou aqui em cima Eu só achei que deveria ter mais recheio Mas a próxima vez eu vou caprichar aqui no recheio do pão Mas a massa ficou macia, olha Olá! Hoje eu já estou melhor do meu olho, olha Eu estou só com o olho marcado Eu tive que ir no médico para pegar remédio para o olho, né? Vocês viram que me deu uma alergia muito forte A respeito do demaquilante Então, gente, toma sempre muito cuidado Se você ver que o produto te dá alergia Já elimine ele Eu tentei usar esse produto já Desde o início eu comecei a usar ele Eu vi que ele não se deu bem com o meu olho E mesmo assim eu usei ele Estava usando ele Porque eu fiquei com dó de jogar fora, né? Não é muito barato essas coisas Mas acabar que eu tive que ir no médico, né? Estou passando colírio, tudo Então não vale muito a pena A gente estar insistindo Usar coisas que não estão fazendo bem para nós, né? Eu tenho alergia A grande maioria dos demaquilantes que eu já testei Quase todos me deram alergia Então, assim, fica um pouco complicado para mim Hoje é segunda-feira Está um dia maravilhoso Quente, um dia gostoso Eu acho que está por volta de uns 14 graus hoje Está muito bom Eu abri a casa toda Estou organizando aqui tudo Que daqui a pouquinho o Lucas chega E tem que sair também para me levar ele para fazer terapia hoje Mas vou encerrar esse vídeo aqui hoje Na segunda-feira Para me dar entrada em outro vlog para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe muito gostei Que é muito importante para você estar sempre me incentivando Fazer mais vídeos aqui no canal Flor do Oriente E se você não está inscrito nesse canal Se inscreva para você acompanhar Para você acompanhar as dicas de beleza E os vlogs aqui no canal Compartilhe com suas amigas e amigos Vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês, tá bom? Meus amores Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau